E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos vir para mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de Modo Carreira, treinador aqui para o canal. E vamos nessa que é o início do vídeo, deixa aí o seu like e também se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? E vamos nessa, vamos ver o que tem no episódio de hoje. Tem as quartas de finais da FA Cup contra o Watford, esse jogo aqui que eu acho que eu vou simular, eu não sei, foi 2x1, né? Eu não sei, cara. Também tem esse jogo pela Primeira Liga contra o Tottenham, beleza? Eu vou ver se eu vou simular esse jogo aqui. Aí já vamos para o jogo contra o Watford. Galera, eu vou ter que ir com o elenco reserva, porque o elenco titular está todo cansado, né, cara? Ó, eu vou ter que ir com o Borja, com o Ryan, agora eu tô usando o elenco reserva muito. Aqui ó, como tá o elenco titular. Tá tudo cansado, né, cara? Tá tudo no amarelinho. Então, mano, tô usando o elenco reserva mais do que eu pensava, né, cara? Mas tá dando conta do recado. Você falou aqui no episódio passado, jogo mal pra caramba, mas eu vou ter que usar o Arbelua aqui, porque o elenco reserva tá machucado e o elenco lateral reserva tá machucado e o elenco reserva tá cansado, né, cara? Então vai ter que ir com o Arbelua, mano. Beleza, lindário, nublado. Vamos nessa, viu, contra o Watford. Acho que o elenco reserva dá pra ganhar do Watford, porque o Watford também não é grande coisa, né? FA Cup é importante, então vamos nessa, galera. Bora lá! FA Cup é a principal copa da Inglaterra, mais importante, que é a IFL Cup, que nós já conquistamos aí em cima do City. No episódio, pá, no episódio retrasado, né? Nós conquistamos a IFL Cup e agora é a FA Cup. Agora é a copa mais importante da Inglaterra que nós estamos disputando. Temos a obrigação de se classificar hoje. Eu acho que é só um jogo, né, cara? Eu acho que não tem segunda mão. Vamos nessa. Bora lá, galera. Bola rolando. Saída de bola do Wesson. Vamos em busca da vitória. Nossa, foi muito mal. Bola pra área de cabeça por cima e é escanteio. Não, 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 não. Jute pro gol, Randolph. Tá abrindo a minha zaga. Minha zaga tá abrindo pra eles. Não. Bola enfiada. Juntou pro gol, Randolph. Cruzou novamente de cabeça. Gol do Wesson. Minha zaga reserva é tão ruim assim, cara. Porque ele tá toda hora nesse ânsito. Toda hora, velho. Tchau, vocês estão se matando, cara. Não tô conseguindo, velho. Cara, que time ruim reserva, né? Ele tava jogando bem. Até que tava, né, cara? Agora tá essa merda. Eita, podia ir lá, cara. Só que ele tá muito marcado. Toquei aqui do Ryan Gaucho. Tô pro gol. Defende o Smash. É o ex-godeiro do mundo. Smash? É o Aspa. Vai vir cruzamento. Vai vir cruzamento pra área. Vamos ver se pintou uma jogada de perigo. Mandou pra área. Sobe alguém de cabeça, não. Sobrou aqui. Chute pro gol. Ridículo. Isso, isso. Bora. Chute pro gol. Bora. Ah, Smash, é o... Inacreditável. Como o time tá jogando mal, velho. Ah, acabou o primeiro tempo no meu ataque. É sempre isso, velho. Todo jogo é a mesma história. Agora que esse futebol ridículo vai ser eliminado da FA Cup, sem dúvida alguma. Isso, o Rayle conseguiu ganhar bem. Ah, tá todo mundo machucando, velho. Eu não acredito. Toquei no Gaudi que chutou pro gol. Gol. Do Wesson. Ryan Gaudi, camisa 43. Que golaço, cara. Olha, eu tava sentindo ali na jogada, mano. Eu não entendi nada. Até que enfim, cara. Até que enfim alguma finalização de plaques aqui nesse time. Porque, pelo amor de Deus, só vai ver a situação. Entrando na área, chutou pro gol. Gol. Do Wesson. Antônio, cara. Deu certo a jogada. A bola ainda tocou na trava e entrou, cara. Goleiro, mano. Foi certinho o lance. Pior que ele quase pega, velho. É, foi muito no canto, mano. O final aliançou excelente, excelente. Muito cruzada. Excelente gol pra passar o Wesson na frente. E, mano, já tava ficando sem paciência com essas finalizações. Ainda bem que eles tocaram e tão dando finalização melhor agora, né, mano. Toca no McArthur que mandou pra cima por borra. Aí não é que deu certo, cara. Veio a finalização pro gol. Pegou na zaga. Sobrou aqui ainda. Cara, o Ryan tá sentindo toda hora, velho. Olha o McArthur desviou e foi pra escanteio. Tive que botar dois jogadores titulares, né, mano. Porque os jogadores já estão muito cansados. Ah, não. Chutou pro gol. O Randolph sobrou ainda. Tira daí, cara. E o, pô, ele ainda ia entregar de bandeja. Ia ser tiro de meta ali. E é fim de papo. O West Ham está classificado de virada, né, cara. Gol do Ryan Gould e gol do Antonio. E nos outros jogos, o Everton conseguiu ganhar nos pênaltis do Chelsea. Conseguiu eliminar o Chelsea. O Manchester City deve ter os 100 dificuldades. E o West Brom também está classificado pra semifinal. Hum, proposta para comandar a seleção dos Estados Unidos. Não, cara. A seleção dos Estados Unidos é pior até do que do País de Gales. Na FA Cup na semifinal é o Manchester City. Eu não acredito. Já pegamos o adversário mais complicado na semifinal. E eu vou usar o de meu titular. Eu vou simular aqui o jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Beleza, na coletiva de imprensa eu vou irritar o Borussia Mönchengladbach. É, cara. Não, quer saber? Eu vou irritar o jogo anterior que nós vencemos aí. Elba relembra de vitória. Jogamos muito bem naquela vitória contra o Borussia Mönchengladbach nessa temporada. Sinceramente, acho que poderíamos ter vencido até por uma diferença ainda maior. Fomos muito superiores naquele dia. Ficou claro que dominamos o Borussia em todos os setores do campo. Eles deixaram o gramado abatido e tenho certeza de que eles querem dar o troco. É, exatamente, né, cara. E deu 0x0 aqui, mas nós fomos classificados, né, cara. Ninguém fez gol, velho. Que isso. O Borussia Mönchengladbach é mil vezes pior do que o nosso elenco. Vamos aproveitar aqui esse tempo para treinar os jogadores aqui. E vamos ver. DBF, cara. Martial, velho. O Martial já está com o over 85, o KLR over 79. E, galera, o Crystal se machucou e vai ficar fora por 5 semanas, velho. Vou ter que jogar com o Suaku, que ele é muito ruim, velho. Beleza, lendário e limpo. 5 minutos. Vamos nessa aí, com o front contra o Spurs. Na casa deles, né, cara. Vamos nessa. E vamos nessa, né, cara. A introdução bem bonita do White Hart Lane. Estádio do Tottenham. Vai ser muito complicado, velho. Ainda na casa do adversário, o Manoel City é bom e dá para vencer sim, cara. Agora eu estou vendo o nosso elenco como um dos melhores, porque o nosso elenco está realmente muito bom, cara. Está muito bom o nosso elenco. E se eu chegasse antes, botava esse time desde o começo, dava até para ser campeão. Estamos na décima colocação ainda, né, cara. Mas tem que falar que nós estamos vencendo muitos jogos, né. Faz tempo que nós não perdemos, né, cara. E olha, estamos na décima colocação. O Tottenham já não está ali na... Deve estar acima do quinto colocado, né, cara. É, cara. Quero subir na tabela ainda. Falta mais alguns jogos, né, cara. Eu não vi quantos, mas... Mais suficiente. Vou tentar... Falar se o time pelo menos para a Euroleague. Luz a main... Oxe, o que aconteceu, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Ih, que recuperação do Scoffer. Não, não chuta, não chutei. Oxe, a máquina vai lá e chuta a bola. Que idiota, cara. Olha os dois caras se batendo, velho. Não entendi porque a máquina jogou o cara do meu time para cima do cara que estava com a bola. Não, que erro, mentira, cruzou. Gol. Eita, é um jogo roubado, velho. O que eu vou falar para vocês, cara. Eu não estou conseguindo fazer nada aqui, mano. Eu não estou conseguindo fazer nada nessa merda. Nossa, seu bosta. Fica parado, mano. Olha, cara. Meio que na sorte deu certo a jogada. Chutou para o gol para fora. Ai, que chute feio. Chutei colocado ali, cara. Como o cara chutou dessa forma? Acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo mais que ridículo, né, velho. É, cara. Está dando tudo errado, mano. Marte, eu não estou aceitando nenhum cruzamento também, cara. Vamos nessa. Tocou no salário no glue. Tocou aqui embaixo no fergulho e lixo, fergulho. Estava abrindo. O que é isso? O que o cara deu nesse carrinho, mano? Eu não fiz nada. Eu vi que ia dar se ele não desse esse carrinho. Não, merda. A bola estava no pé dele porque ele não... Não. Chute para o gol. Excelente. Não, cara. Eu não estou chutando a bola, velho. Eu não estou chutando. Eu estou tocando ali, mano. Que bosta que aconteceu ali, velho? Vai manter, velho. Ah, não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. Os dois caras do mesmo time fecharam. Não, velho. Eu estou entendendo, cara. Não está dando nada para mim. Bola enfiada e que chute foi esse? Cara. Mano, o cara só deu um toque, cara. Sobrou aqui fora da área com o guia de vagem. Toquei. Vamos ver se pintou um bom jogador de perigo. Entrou na área. Chutou. Que chute foi esse, cara? Mano. Não sei, cara. Tem alguma coisa que está zoada aí, velho. Não é possível. Chegou feio para caramba. Ah, não acredito, cara. Isso foi para maldade, mano. Isso foi na maldade, velho. Que vem entrando na defesa. Vamos ver se pintou alguma jogada. Chutou para o gol e eu fiquei mil anos com a barra cheia. E eu chutei colocado e o cara chutou dessa forma. Sai lá no glue. Cruzou para a área de cabeça. O jogador ganhou o tiro em cima da linha. Cara, você está brincando. Olha, atrasei ali. Para pensar melhor. Vamos nessa. Não, não, não. Que demora foi essa para fazer o toque? Bora, faz o gol. E desviando a zaga e faz o gol. E o que é isso? O cara deu um voleio e errou esse gol, cara. Eu não estou acreditando. Como por que essa partida está dando tudo errado para mim, velho? Acabou o jogo, galera. Vocês viram o que aconteceu, né, mano? Que roubo. Desgraçado, cara. Não sei o que aconteceu, velho. Os meus caras zoaram o jogo todo. E eu não estou nem aí. Contra o West Brom eu vou irritar o treinador mesmo. Cara, já estou puto o que aconteceu no jogo passado. E é isso, cara. O Riqui até vai ficar fora por três semanas. É, velho. Já estou com dois desfalques aqui. Cara, será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no Crystal Palace? Não é possível, velho. E bora lá. O time descansou até que eu considerava. E vamos com o time titular. E beleza, galera. Vamos nessa. Lendário, limpo. Não vou nem mexer no time. O time vai dessa forma mesmo. E bora lá. Vamos nessa. Agora é o jogo para vencer. E vencer bem, hein, time. Conto com vocês. Porque depois que aconteceu no jogo passado. Parece que é mesmo, né, cara. Tem que esquecer mesmo o que aconteceu no jogo passado. E vamos nessa aí, cara. Quero ver a bola rolando, velho. Bora lá. E nós estamos em décimo primeiro. 28 e 10 partidas ainda pela frente nessa rodada. É, cara. Eu acho que dá para subir um pouco o time, né, velho. Boa, boa. Passou aqui o Sajaroglu. Faz o gol. Ah, mano. Gol impedido, velho. Tá de brincadeira também, cara. No início do jogo. Quero que o Siyuk Sidi é muito diferente. Faz o gol, velho. Poxa merda, velho. Poxa merda, cara. É merda. Ó, mas é assim que esse toco uma bola, Kaleri. E não é assim que faz a finalização, Kaleri. O force, mano. E eu vou mandar para a área. Vai, Vertongue. Sobe de cabeça. Gol. Do Wesson. Vertongue de cabeça. Já é o segundo gol dele, mano. Já é o segundo gol dele, cara. E o segundo de cabeça, né, mano. Pelo menos, cara. Pelo menos não vai ser que a história do jogo passado. Porque o jogo passado foi um bagulho feio, mano. Foi um bagulho feio que eu vou te falar, cara. Agora estamos na frente. Já no início do jogo. Isso, passando, vai, Kaleri. Não me decepciona, garoto. Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Por isso que eu vou tentar tocar. E os caras chegaram levantando ali, mano. Nossa, cara. Chutou para o gol. Gol. Do Wessbron. E o Lanzini que fez gol em nós. O Lanzini. E é, galera. O Vertongue era do Wessbron e o Lanzini era do meu time. Ou seja, eu troquei o Lanzini pelo Vertongue. Cada um marcou um gol no seu ex-time. Acabou o primeiro dayback. Uma a um. Gol do Vertongue e gol do Lanzini, né, cara? Cada um marcando um gol pelo seu ex-time. Ah, eu não entendi por que eles estão comemorando. Está tudo igual, cara. E boa. Conseguiu roubar bem. Não vai errar, Kaleri. O Kaleri é ruim para caramba. E o Foster, desgraçado, pegou. Cara, eu estou afim de trocar de atacante, mano. Eu confesso para vocês. O cara, ele está um lixo, velho. Usamento. Tira da isca o feio. O Oxford está me decepcionando para caramba, velho. O Oxford está me decepcionando bastante, mano. Olha, olha a jogada. Pro gol pra fora. Ih, bora, Kaleri. Vai, Sarianogu. Não fica parado aqui, não, cara. Eu vou fazer a finalização pro gol. Gol do Açã United. Sarianogu, cara. É assim, mano. No momento que nós estávamos precisando dele. Eu não acreditei. Eu ia falar, caramba, o Foster vai pegar. E vocês viram aqui, mano. Um zoaku. Já está adicionado também, velho. Outro no nosso... Não, agora estamos em dois laterais esquerdo. Virou festa aqui, né, cara. Virou festa, mano. Galera, eu não entendi. Olha o bug que está acontecendo, velho. Eu não sei por que aconteceu isso, velho. Agora, olha, se liga. Toquei ali pra um cara e o cara está sem o personagem dele, velho. Mano. Olha isso, cara. Mano, que bosta, cara. Eu já estou puto com o FIFA. Mano, olha isso, velho. Está zoando o jogo. Toma aí, mano. Não acredito, velho. Tem um cara invisível, mano. Eu não sei. Eu não localizei ainda quem é aquele jogador. Chegou pegando o Face. Estão sem o Sarianogu, né. E aí vai o homem invisível que é o Gaud. Não entendi por que está com esse bug, né, velho. Isso, vencemos aqui por 2x1 mesmo. Cara, com aquele bug. Cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui que eu já estou cansado, velho. Estou cansado do FIFA. Esse vídeo foi o verdadeiro de uma merda, né, cara. A verdadeira de uma bosta as coisas que aconteceram, né, velho. Mas o vídeo ficou em si. Ficou muito bacana. Então, eu espero o like de todos vocês. E também que vocês se inscrevam aí no canal se você não for inscrito. Falou, galera. Até a próxima. E falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.